Caminheiro Caminheiro Oi Caminheiro Leva esse recado meu Oi Caminheiro Leva esse recado meu Música Por favor diga pra mais Será bem do que é meu Cuida bem do meu cavalo Que o que nada vai me ter Música Oh meu cachorro Meu canoito Brigador Minha velha Espingarda E o violão Chorador Música Oi Caminheiro Me faça esse favor Música Oi Caminheiro Me faça esse favor Música Caminheiro Caminheiro de Gardamar Para não se preocupar, se Deus quiser este ano, eu consigo me formar Eu pegando o meu de troma, vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudo, vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro, não esqueça de avisar Oi, caminheiro, não esqueça de avisar Oi, caminheiro, não esqueça de avisar Voltando pra minha terra, eu renasci Nos anos que fiquei distante, acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola, finame, na voz, doendo perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tinha ilusões Mas voltei, mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a flor ver na mata o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite no ar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o orvalho da noite nesse meu lugar Que saudade dos meus pais, dos meus irmãos Dos amigos que eu deixei lá no sertão Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas e os desadinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sábio e a cantante, a júri-ti E a felicidade de um bem-te-vi E parece dizer meu amigo, ouvi o amor E ao passar a flor ver na mata o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite no ar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o orvalho da noite nesse meu lugar Eu fiz a maioridade no ar Com a maior proeça das bandas do rio da morte Com outro caminhoneiro Naquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o criador do norte Na chegada eu cresci em ti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O meu ciso era bravo Que até uma sombra investia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca vejo em ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi Retirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele esperviava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a moça feia O boi saltou a porteia No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheava chifre queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheiro Me disse você provou Ser que eu me doi a teiro E os prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abração do clareceiro Quando a gente ama Qualquer coisa servem para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume Com o me dela que ficou Com a penteadeira mostrando que o quarto Já foi o seu mar de um grande amor Se hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Se o pedacinho dela Resiste Com o fio de cabelo No meu palito Que eu gostei da moral Dei o rei Que foi que nós A morrei Já que ele viu Que cabelo sofrir Já estáis grudando Em nós Quando a gente ama e não vive em junto A mulher amada Uma coisa boa é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar A hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Da impressão que erra, venha-se deitar Se hoje que eu encontrei Me deixou mais triste Se o emprego é cível, Deus não resiste Com o peito de cabelo, meu palito Lembrei, filho vem de nós, amor vivido De aquele pio de cabelo sofrido E aí se lhe grudando em nós o suor Comprei uma mata-via Do coro léu venturi, fiz um rancho de barró Amarrei com cipô cambia, vi na beira da lagoa Só para pesca trair Eu não me incomodo Eu não me incomodo Que me chamem de caipira Todo lugar lindo e canta Muita gente adivinha Muita gente adivinha Muita gente adivinha A coita pesca uma roda Muita gente adivinha Nós rimos de sucumbida Se joga a garrafa na rua Sozinho o homem não tira Cabivar é peixe o arisco Quando cai na minha mira Puxo o ar Oxo o ar Minha água freche Lá do barranco Rireira Música Eu sou grande pescador, também gosto de gatilho Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira No repique da viola, contente o povo delira Se a tristeza está na festa, eu chego a nascer de dias Vá do palma e vá do pé, até as moças suspiram Muita gente não conhece, outra tá na coruíra Nem sabe o gosto que tem, a pinga com supino Morando lá na cidade, não se come cambrilha É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira E essa quarta-feira, vamos de modão, né Maurício? Que eu adorei, Sampaio, só pra quem flui de modão Eita, Rau! Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda, o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora, amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até o gesto meu lhe provoca briga Você se grita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Cheguei na beira do porto Onde aonde as ondas se espalha As garça Dá meia volta e senta na beira da praia E o cuidelinho não gosta Que o botão de rosa cai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, quando eu vim Da minha terra despedida aparentaia Eu entrei no mato grosso Dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha É, lá, lá, uê, lá, lá, uê É, lá, lá, uê, lá, lá, uê A tua soldade corta como o aço de navaias O coração fica aflito Bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalha Ai, 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 ai Ai, 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 ai Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que esqueceu Diz que acabou Segue a vida com outro Pensando em mim Pensando em mim Saiba o que esqueci Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Fala o que esqueci Fala o que esqueceu Fala o que esqueceu Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Com outro Pensando em mim Sigo com outra Sigo com outra Na vida Pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Sem você aqui Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso A esperança de ser campeão Mais forte A esperança de ser campeão 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 Sem você ali Nesta longa estrada de ser campeão Võe em minhas A esperança de ser campeão Procurador de ser campeão Não sei de onde ir, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto, com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Eu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou vivo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Tô doente, não lembro o passado Hoje vou voltar, te mando me esperar Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor Cadê comigo vocês, vai? O outro lado da cidade Você Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse baracho Vou ter que fazer só uma deles Porque não acho certo ser safado Se eu pudesse ficar com as tuas Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limito aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Sonha coração Não te encha de amor A luz da ternura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limito aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Passar a noite em claro Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E me vê Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu limito aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Para enfeitar Para enfeitar Decorar As tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas de amor Para sempre Para sempre Dentro de ti Vamos lá Vamos lá Quem teve os amores que eu tive na vida É gente É gente entendida É gente entendida É gente entendida Na mágoa e na dor E sabe por certo Que um doce carinho Às vezes é espinho Em forma de flor Estando sofrendo Cruzando Cruzei os cerrados Que um doce carinho Que um doce carinho A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que a mar era assim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Acariciei Cantando Seguiu-me A linha da vida A estrada florida Que eu lhe mostrei Porque era sábio E agora é só minha É minha rainha E eu sou seu rei Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos Do trio Parada Dura Obrigado, tio Parreirito Você merece Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu prédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone forçar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Menina, não fique me olhando de lado Eu sou comprometido Eu sou homem casado Menina bonita Do zoho engatinhado Das perna bem grossa O sorriso safado Se a mulher descobre Nós tamo embalado É chute no balde Que é prato quebrado E aí no chicote Nós vamos dançar Eu fui com os amigos Numa pescaria Deixamos as mulher E levamos as gatinhas Domingo que vem As mulher vai ficar E de novo as gatinhas Nós vamos levar Uhul! Se a mulher descobre É chumbonasa Melhor ficar quieta E voltar pra casa E essa é a moda Daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde Passei lá no Faina Tô muito feliz De cantar aqui em Goiânia Em homenagem a todos Os cachaceiros do Goiás Jogando a palma da mão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Joga o meu braço no Goiânia e vocês vão! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namoro e casada É ser muito atrevido Dá uma olhada, não liga pro segundo marido Dizendo que ele não tem medo da balada que tá no tempo do dedo Eu, mas a minha mulher Dizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sábado passado eu fui Ela ficou sábado que ganha Ela fica eu vou E me assustou Eu, mas a minha mulher E me assustou Eu, mas... Eu... Amém. Moreninha linda, se tu soubesse, o quanto padece, quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora, quem te adora, não tem valor. Não vivo sem ti, sem que não sei viver, se eu perder o despeito, juro querida que vou morrer, vou sofrer por ti, porque vou sofrer, se for meu destino, apaixonado quero morrer. Moreninha linda, se tu soubesse, O quanto padece, quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora, quem te adora, não tem valor. Não vivo sem ti, sem que não sei viver, se eu perder o despeito, juro querida que vou morrer, vou sofrer por ti, hoje vou sofrer, se for meu destino, apaixonado quero morrer. Se eu pudesse voltar, aos meus tempos de criança, Vem viver a juventude, com muita perseverança, morar de novo no sítio, na casa de alvenari, ver passarinhos cantando, quando ver o pé do dia, eu voltaria a rever. O pé de manjericão, o pé de manjericão, a curruíra morando, lá no oco do morão, os bezerros no piquinho, e nossas vacas leiteiras, e papai tirando lente, bem cedinho na mangueira. Eu voltaria a rever. ... ... ... ... ... ... ... As trilhas fundas do gato, retalhando a invernada. Vire a rever o sol, com seus raios florescentes. Escondendo atrás da serra, roubando o dia da gente. O pé de dama da noite, junto ao mastro de São João. E até hoje perfuma a minha imaginação. O caso é que eu não posso fazer o tempo voltar. Sou um cocão sem fumaça, que já não pode cantar. Vou vivendo na cidade, perdendo as forças aos poucos. Mas não consigo perder o meu jeitão de caboclo. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor. Pra você quero contar, meu sofrer a minha dor. Eu sou como um sabiá, que quando canta é só tristeza. Deixe o galho onde ele está. Nessa viola, canto e chamo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão. Todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada. Príncipe é um barulhão. Nessa viola, canto e chamo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar. Pois o jeca quando canta dá vontade de chorar. E o choro que vai caindo, devagar vai se sumindo. Como as águas vão pro mar. Nessa viola, canto e chamo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Cada toada representa uma saudade. No tomo ou de sorte em Brindis. Não! στο Amém. 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 Amém.